Bom, olha aqui, ração esqueçada, você vier todo dia, todo dia tem notícia boa pra vocês. E tem tudo pro seu pet, pra sua casa, pra sua chácara, assim, pro dia a dia. Pra sua piscina, enfim, pros seus passarinhos, pros seus peixinhos, enfim. Aqui é um lugar que você encontra tudo o que você precisa pra ter uma qualidade de vida, uma vida saudável, tudo com preço bom e tem promoção essa semana, hein? E tem promoção essa semana, Cida. Chegou o novo lançamento da Magnus, uma ração smart de 15 e 20 quilos para cachorros de grande e médio porte. 15 quilos, quanto que tá? Ó, 15 quilos dessa ração vai sair 75 reais. E 20 quilos? E 20 quilos, 99,90. Tem sachezinhos também, né? Tem, tem promoção no sachê. Sachezinho da Magnus, tá saindo 3 unidades por apenas 5 reais. Põe esses sachezinhos no carro, na bolsa, tiver que sair com o dog, já leva os sachezinhos juntos. É uma alternativa excelente pra agradar o seu pet. Então vamos repetir os preços? Então 15 quilos da smart. A smart de 15 quilos tá saindo 75 reais e a de 20 quilos, 99,90. Lembrando que é uma promoção exclusiva da ração esqueçada. Ah, exclusiva e lançamento. A smart, não é um lançamento? É um lançamento, é um lançamento só a gente tá tendo aqui em Mococa. Vem pra cá, corre pra cá pra aproveitar. Agora eu tô aqui, gente, tô bem do lado de uma coisa que eu achei bacana, olha. Por que trocar o jornal pelo tapete higiênico? Super, agora nessa época que a gente tem que deixar tudo limpinho, deixar tudo higienizado, né? Mais do que nunca, isso é ótimo, né? É ótimo. Além de estarmos numa época em que temos que deixar tudo higienizado, tem a questão de meio ambiente também. Isso aqui, exclusivamente desse tapete higiênico. É gel, né? É em gel e é um jornal que é reciclável também. Olha que bacana, super diferente, gente. É aqui na ração esqueçada de domingo a domingo? De domingo a domingo. Fechou, então. Roda o comercial aí, DJ. Aproveite! Lançamento exclusivo da Magnus na ração esqueçada. Promoção exclusiva da Smart. Ração 15 quilos a R$ 75,00. 20 quilos a R$ 99,00. E mais, três sachês por apenas R$ 5,00. Na ração esqueçada, do jeito que o seu pet merece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.